Música Ezequiel, capítulo 47, versículos 3, 4 e 5 Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro, pelo qual, não se podia passar, palavra de Deus, Senhor, lemos a Bíblia, estamos aqui, mas queremos ouvir a voz do Senhor, mesmo que através de um panico de bar, mas queremos ouvir o Senhor, queremos as palavras do Senhor, abrimos nossos ouvidos, nossos corações, nossas vidas, para que o Senhor fale conosco, e tão somente seja o Senhor, para a Tua glória oramos, oramos, oramos crendo que assim será, porque oramos no nome de Jesus, e para a Tua glória e louvor. Os que concordam, digam amém, tomem assento. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor nos convida a mergulhar. Não tem como, se as águas são boas, se as águas têm abundância, se as águas promovem vida, por que não mergulhar? Essa é a pergunta, este é o questionamento. Primeira coisa, uma introdução teológica, o capítulo 47 de Ezequiel, revelação do milênio, e também da separação das tribos e etc. Então, nós vamos pegar esta passagem para aplicá-la para nós, naquilo que Deus quiser falar. Ok? Para que os teólogos de plantão não fiquem levantando contra a palavra, né? Meus irmãos, o convite é para mergulhar. E as águas são boas. A Bíblia usa muito a água como metáfora, como simbologia, como muita coisa. E, quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, lá já tem quatro rios. Cada um com suas riquezas. Deus trabalha com essa metáfora. Ele fala conosco desde o jardim. Ezequiel, por exemplo, ele tem uma passagem por dois rios importantes. Primeiro, o rio Kebar, lá no capítulo 1. O rio Kebar é o rio das aflições. É o rio dos exilados. É o rio da angústia. E muitas vezes nós estamos às margens desse tipo de rio. Onde nós estamos só, muitas vezes sem esperança. Como em Ezequiel 37, 11, o povo estava sem esperança, sentindo como cortados, né? Como em sepultura. Então, esse rio, muitas vezes está à margem dele. Às vezes o lugar é até bonito, mas a alma não está bem. E o lugar, então, se torna feio, se torna impróprio, um lugar ruim. Mas agora, Ezequiel, ele tem um convite especial. Enquanto lá, Deus convidou ele para descer ao rio da angústia, aqui ele convida para descer ao rio da abundância. Mas é interessante observar que uma das maiores revelações que Ezequiel tem é no rio da angústia. Porque lá ele vê a glória do Senhor. E muitas vezes a gente é levado à angústia para ver a glória do Senhor. Para ver o Senhor agir. Mas é muito importante também lembrar que muita gente no rio da angústia toma decisões precipitadas e perde a glória de Deus. Mas aqui está um homem que é convidado a mergulhar nas águas do rio de Deus. Entra, Ezequiel. Venha, Ezequiel. Deus está chamando a igreja de hoje para aproximar cada dia um pouco mais. Quanto mais você se distanciar de Deus, mais os pensamentos, os sentimentos, os gostos, as paixões do mundo virão contra ti. Quanto mais você deixar de vir na casa de Deus, sendo você que faz parte desta, você que faz parte de outra, estou falando para a igreja de modo geral. Quanto mais deixa de ir para a igreja, menos alimento, menos força. Um culto já provoca males, dois cultos, muito mais. Três cultos você não vai querer voltar. Não porque não tenha saudade, mas porque afastando-se perderá a força. É a graça do Senhor que nos faz caminhar para o lado das águas. É a força do Senhor que nos faz continuar. Nós temos todos os motivos para parar e para desistir do ponto de vista físico, humano. Mas temos todos os motivos para mais desistir do ponto de vista da graça, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, do Maravilhoso, Maravilhoso, daquele que nos achou e nos salvou. O convite é, Ezequiel, se aproxime cada vez mais. Mas não se aproxime devagar. Como assim? Anda mil. E quando você parar, não, mais mil. E quando você parar, não, mais mil. Não tem tempo de cansar. Tem que ir aonde Deus quer. Não tem tempo para parar. Tem que continuar. Tem que mergulhar nas águas de Deus. E aqui, essas águas simbolizam muita coisa. Mas, principalmente, a presença viva de Deus. Deus é o manancial de águas vivas. Ele fala em Jeremias 2,13. Deixaram a mim, manancial de águas vivas. Deus é o manancial de águas vivas. E como que esse povo deixou Deus? No mesmo versículo. Cavando para si, cisternas rotas. Cisterna que não pode reter a água. Lá em Israel, muitas vezes, eles fazem, faziam isso principalmente em tempos anteriores. De fazer a cisterna, porque quando caía a chuva, guardava água na cisterna. Mas tinha cisterna que não retia a água. E Deus está dizendo, vocês estão fazendo isso. Vocês estão cavando para si cisternas rotas, que não retém a água. E estão deixando a mim manancial de águas vivas. Nós estamos, muitas vezes, irmãos, arrumando qualquer coisinha para, de certa forma, agradar a nossa alma, alegrar um pouquinho nossas vidas. E estamos deixando um manancial de águas vivas. Deus não quer que você dê um alívio na sua mente. Ele quer que você esteja liberto. Deus não quer que você tenha um arrepio. Deus quer que você entre dentro dEle, de maneira especial. Deus não quer que você, simplesmente, tenha um pequeno recurso. Ele tem um grande recurso para a sua vinda. Ele é o Deus da abundância. As águas de Deus são águas de abundância. São águas de vida. Onde essa água chega, a morte sai. Ela vai descer no mar morto, e o mar terá vinda. Aleluia! Ela vai passar, e onde essas águas passarem, as árvores serão frutíferas. Há abundância na presença de Deus. A presença de Deus atrai abundância. Cuidado, bênção de Deus. Agora, a presença de Deus, ela não é uma presença que você trata dela do jeito que escolher tratar. Não é assim. Tem gente que diz, Deus é amor, e porque Deus é amor, quer fazer do jeito que quiser fazer. Não, Deus é amor. Como esse caso, por exemplo, de a gente amar quem escolher amar. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Pode ser o homem com duas mulheres. Agora, a onda é trisal. Um camarada e duas mulheres. Ou uma mulher e dois camaradas. Não, por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor, mas a presença dele só se conduz de uma maneira. Deus é amor mesmo. E ele é amor mesmo. A Bíblia diz, 1 João 4. Deus é amor. Mas Deus, ele tem a regra para nós entrarmos nele. Ele nos deixou a palavra e a palavra, ninguém conseguiu queimar essa palavra e eliminar ela da terra. Porque essa palavra é de salvação, de direção. Ela é lâmpada para os nossos pés. Então, não venham dizer que alguém falar isso ou aquilo é porque não ama. Não, nós amamos e por isso devemos falar o que Deus fala. Alguém pode dizer que ama mais do que Deus? Alguém pode dizer que ama igual a Deus? Alguém pode dizer que está pertinho de amar igual a Deus? Nós estamos é longe. Deus é amor. Agora, esse amor tem a forma certa para nós. Deus ama tanto a gente, que ele olha, vê que só tem um caminho e mostra para nós o caminho. Mostra para nós o jeito. Quem quer ser salvo? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aqui tem o caminho para a salvação. Aqui tem o caminho para tudo. Aqui tem o caminho para a cura, para a libertação, etc. Mas o que eu quero chegar, nós queremos chegar. A presença de Deus, eu não posso fazer da maneira que eu penso para ter a presença de Deus. Ou para manter a presença de Deus. Não. Viu? O que que Davi fez com o símbolo da presença de Deus que era a arca? Davi olhou para a arca e ele teve uma intenção maravilhosa. Vou trazer a arca de Deus. Mas como pode eu ter casa, o fulano ter casa, mas Deus não tem a casa? Tabernáculo. Não. Vamos trazer a arca de Deus para cá, para Jerusalém. A casa de Deus é Jerusalém, é a cidade do grande Deus. Aí ele pensou, como que eu vou fazer? Aí ele foi negligente. Porque ele pensou em agradar a Deus, sem perguntar para Deus se aquilo agradava a ele. Como que ele perguntaria para Deus? Olhando para a lei e para a maneira certa de servir, de fazer. Mas ele não fez isso. Ele olhou para o coração e para a mente dele. Ah, vou comprar, vamos fazer um carro novo que ninguém andou. A intenção, diga comigo, a intenção era boa. Mas era negligente. Vamos fazer um carro novinho para Deus e vamos trazer assim. E de tantos em tantos metros a gente para, a gente adora. E põe música. E a gente dança. E faz uma festa, porque o Senhor está voltando para casa. O que aconteceu no caminho? O boi tropeça. E boi é a simbologia de quê? Obreiro. O boi tropeça e a arca vai cair. O obreiro tropeça e a presença de Deus vai cair. E aí o que que faz o zar? Ele tenta segurar a arca. Diga, a intenção é boa. Mas é negligente. Ninguém podia tocar na arca. E ele toca na arca e Deus abre ruptura em usar. E há morte no dia de festa. Há velório no dia de festa. Porque eles queriam fazer a coisa certa de maneira errada. Você está certinho em buscar a presença de Deus. Você está certinho em querer que Deus esteja com você. Mas essa maneira, essa forma é o que Deus fala para ser. Não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Davi agora foi chorar, angustiando. Como assim? Velório? No dia de festa? No dia de comemorar? Nós estamos chorando? Como assim? Mas aí ele pensou. Para onde que eu vou levar essa arca? Porque se eu pôr essa arca aqui, vai matar todo mundo. Diga, a presença de Deus. Presença de Deus. Tanto mata. Tanto mata. Quanto da vida. Tanto da vida. Tanto da vida. Quanto mata. Tanto mata. Não tem aqueles que toca na Santa Ceia de maneira indevida? Não, agora tem uns camaradas famosão dizendo por aí que qualquer um pode participar. da Ceia. É só ir afastando de Deus que vai começar a falar besteira, porque é doutor em divindade. Olha para cá, irmãos. Eu não tenho noção de quantas vezes Deus revelou pessoas participando da Ceia em pecado. Tanto para mim, quanto para pessoas. Fulano está em adultério, está tomando Santa Ceia. Fulano está assim, está tomando Santa Ceia. Deus é fofoqueiro? Hã? Por que que Deus está falando? Por que que Deus está mostrando? Por que que Deus está revelando? Não pode. Tem que ter comunhão. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida com Deus. A Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo e depois participar, mas depois de ver que está apto. Porque aquele que não discerne o corpo e discernir o corpo não é a besteira que o doutor em divindade falou. Discernir o corpo é saber o que está fazendo. Para tocar nesse corpo tem que estar em santidade. Por que que tem muitos que morreram, muitos que estão fracos e outros que estão doentes e o texto fala. Porque não estava da maneira digna. A presença de Deus, tanto da vida, quanto adoece, quanto enfraquece e quanto mata. Não brinque com Deus. Deus, Ele é fogo consumidor, sim. É Ele que decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É Ele que está no controle de toda a eternidade. Tenha temor diante de Deus. Tenha respeito a Deus. Você pode mudar de igreja aí para onde você quiser. Essa é a verdade. Muito fácil mudar de igreja. Quando Deus dirige, amém. Glória a Deus, não há problema nenhum. Mas fugir de Deus é a pior coisa que você faz. Fugir da verdade. Aí, Davi fala assim. Não, vamos pôr essa arca em outro lugar. Quem que vocês me orientam aí? Obede é dom. O camarada é ó. Gente boa, é de Deus. Tem um testemunho. Leva a arca para ele. A arca que matou nas mãos de Davi, prosperou nas mãos de Obede é dom. Não tem glória a Deus, não, não é porque, para quê, não é? A arca que matou nas mãos de Davi, e provocou luto, na mão de Obede é dom. Abençoou e provocou festa. É porque a gente tem que saber receber Deus. Nós temos que saber mergulhar em Deus. Nós temos que ter temor para mergulhar em Deus. Cadá-se a mais. Uma coisa tremenda, para você de cara, já descer na piscina. Na piscina não. No manancial de águas vivas. E mergulhar é negar a si mesmo. O grande e grave problema das pessoas, que elas não têm soluções nas mãos de Deus, é porque elas não negaram a si mesmo. E as suas provas, elas são, para fazer com que esta pessoinha, deixe de ser arrogante, ignorante e soberbo, e se renda a Deus. Deus usa as provas. Deus usa as tragédias. Então, meu irmão, tem que ser do jeito de Deus para mergulhar. A pergunta é, tem alguém que quer mergulhar em Deus? É maravilhoso mergulhar nas águas de Deus? Tem vida lá dentro. Tem abundância lá dentro. Tem segurança lá dentro. Tem alegria, tem paz, tem força, tem amor, tem bondade, longa-animidade, benignidade, fidelidade. Tem sinceridade, tem honestidade. Tem, tem lá dentro de Deus, tem vida. Então, a maior e melhor coisa que nós podemos querer na vida, é mergulhar em Deus. Mas, se não negar a si mesmo, nunca conseguirá. Já viu? É interessante, né, porque está na passagem. As águas do mar morto, que é o lugar mais baixo da terra, quatrocentos e tantos metros abaixo do mar. As águas do mar morto, não tem vida nenhuma. Agora que está começando aí uns sinais das profecias de Deus. Mas, não tem vida. Você entra, irmãos, aquela água, se você tiver um ferimentozinho, sapeca tudo. Eu já fui lá umas duas, três vezes, eu acho. E as pessoas, você chega lá, não acredita. Mas, a pessoa deita em cima da água. Não afunda. Não afunda, por causa da densidade, de tanto sal que tem. Irmãos, se tiver mistura, não afunda. Se tiver mistura, não mergulha. Se a presença de Deus não for ali, não tem vida, não tem jeito. Mas, a Bíblia diz que esse rio vai chegar lá no mar morto. Vai expulsar toda a morte daquele mar. E o mar, a gente vai poder mergulhar. Mergulhar. Essa água tem que entrar em nós. Por que que o Bé de Edom, depois tem que ver a equalização. É, lá, o Bé de Edom, sabe o que que o Bé de Edom fez? Quando disseram, a arca vai vir para sua casa? Deu uma relembrada de como se deve fazer para ter a arca. Não pode ser carregado no carro, tem que ser nas costas, nos varais. Tem que ser as pessoas certas. Tem que colocar assim, tem que fazer assim, porque assim diz o Senhor. Então, vamos fazer assim? Vamos. Aí vem do jeito que agrada a Deus. Já chegou abençoando a casa. Leva a presença de Deus para a sua casa. Leva a presença de Deus para a sua casa. Pastor, me pergunte, pastor, que jeito? Perdoa dentro daquela casa. Ora dentro daquela casa. Põe aí nos de louvor dentro daquela casa. Faça propósitos para adorar a Deus e glorificá-lo em todas as coisas daquela casa. Na internet, na TV, nas programações. Coloque Deus como prioridade. Olha a presença entrando na sua casa. Olha a presença assumindo a sua casa. Olha a presença restaurando a família. Olha a presença mudando corações. Tem a maneira certa. Não é segundo o que os filósofos estão falando. Não é segundo o que os coaches estão falando. É segundo a palavra de Deus. É segundo a palavra de Deus. Pastor, não, mas teve uma conferência dos melhores e maiores filósofos do mundo. Os melhores e maiores profissionais do mundo. E eles chegaram à conclusão, assim, 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 assim. Que eu serei abençoado. Ei, peraí, você quer ser abençoado mesmo? Olha para a Bíblia Sagrada. Comece a viver a doutrina sagrada. Comece a olhar para aquilo que Deus quer de você. Comece a buscar o Senhor. Entra na oração. Entra no propósito. Entra em santidade diante de Deus. Eu te digo que tudo estará resolvido. Não. Se queremos mergulhar, temos que ter a forma bíblica. E uma das coisas fundamentais para mergulhar, depois de negar, ou antes de negar a si mesmo, é decidir fazer. Já viu que tem gente que chega perto da água assim? Não, mas está bonito. Não, mas que água deliciosa. E não entra. Gosta da água, aprecia a água, viu que ela é boa, mas não toma a decisão de ir. Mergulha, irmão. A igreja é tão boa. A igreja, a gente sente tanta paz lá dentro. Nossa, a gente ouve umas palavras boas, a gente canta. Nossa, a igreja é tão... Mergulha. Faça parte. Batiza em águas. Mas não batiza só para fazer teste, não. Batiza porque decidiu mergulhar. Quer fazer parte da comunhão. Quer participar da Santa Ceia de maneira legítima. Quer fazer parte desse povo. O povo mais ordeiro, mais feliz, mais abençoado da terra. É o povo que tem a presença de Deus. Não adianta estar presente na igreja. Tem que ter a presença do Deus da igreja. Mergulha. Mas primeiro decida. Já viu, irmãos? Nós já falamos isso aqui milhares de vezes. Pessoas decididas. Elas... Quando uma pessoa decide, de fato, ninguém muda. Ninguém. Ninguém. O texto mais clássico que nós citamos é Caim. 4, 7 de Gênesis. O Caim. Deus fala para ele tudo. Meu Deus. Deus é humilde demais. Sim ou não? Deus sabia que o camarada não ia atendê-lo. Ia ignorá-lo. Ia virar as costas. E iria lá matar o irmão. Sabia ou não? Ele é onipresente? Onisciente? Onipotente? Soberano em glória? Por que ele não deixou esse Caim se lascar para lá? Como diz o baiano. Que se lasque. Oxe. Não. Mesmo assim, Deus vai lá dar oportunidade. Mesmo sabendo. É por isso que eu gosto demais daquele hino do meu irmão lá. Que tinha cabelo, agora não tem mais. Cortou. Como podes me amar, Deus? Sabendo que eu fugiria. Se a porta tivesse aberta, eu ia sair. Gabriel Guedes. Eu ia culpar o Senhor das minhas coisas erradas. E o Senhor mesmo assim me ama. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Deus faz estas coisas, porque com elas Ele está revelando. Eu sou o mesmo. Eu não mudo. Você me odeia, eu te amo. Você me abandona, eu vou atrás de você. Você diz que não quer me conhecer, mas eu digo que quero te conhecer. A humildade de Deus. Mergulha. Mergulha. Faça parte. Entra. Entra. É por isso que nunca sente a igreja. Porque não é igreja. Só sente a igreja quem se torna a igreja. Será que alguém entendeu isso? Outra coisa que temos que entender sobre mergulhar. É um processo até chegar às águas profundas. Sim ou não? Diga mergulha. Vai às águas profundas. Mas não passe. Da medida. Eu não posso ser santo demasiadamente. Justo demasiadamente. Não. Essas pessoas que tentaram fazer isso se perderam e perderam feio. Você viu aquele negócio lá do Titanic? 4.000 e 3.800 metros. Aí os camaradas fizeram o imersível. Custava cabelos lá dentro como uma latinha de sardinha. E os milionários não tinham nada para fazer. Foram lá para ver um barco que está afundado. Correndo risco. Não mergulhe além do que deve mergulhar. Não desça além do que deve descer. Tem uma medida. Pedro quis descer além. Jesus chegou para lavar os pés dele. Ele disse, nunca. De maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Que isso? Aí o Senhor falou para ele. Quem? Se você não deixar eu lavar os seus pés. Você não tem parte comigo. Não, Senhor. Lava o corpo inteiro. Quis mergulhar demais. Não, não precisa. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Não queira se humilhar demais. Mas não querendo estar limpo pela palavra. Será que alguém entende isso? Não, peca demais, aí se humilha demais. Aí continua pecando demais e se humilhando demais. Jesus não quer isso não. Você humilha só um pouquinho, mas para de pecar, porque é isso que Ele quer. Não vem com discurso. Ai, tadinho de mim, eu sou um pobre miserável. Deus tem graça para libertar os miseráveis e fazer dele cidadão do céu. Só vai onde precisa. E aí outra coisa. Aprenda a não desistir nos processos. O que que é? Ele ficou pensando, entra ou não entra nesse rio? Aí ele entrou, mediu mil côvados e a água foi até onde? Nos tornozeiros. A água era boa. Tinha vida na água. Tinha abundância na água. Qual que era o interesse dele com mil côvados? Quinhentos, quinhentos, seiscentos metros. O interesse dele era mergulhar, ué. Aí quando? Porque ele estava decidido. Aí quando o anjo fala assim, mais mil. O texto não fala que ele parou para pensar se devia. Ele continuou, porque a água era boa. Mais mil. Mais mil. Agora eu creio que quando ele chegou na água profunda, aí ele teve que pensar. Ele olhou para as águas profundas. E ele disse assim, as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Não se podia passar, mas podia mergulhar. Mergulha. Mergulha. Para de meio termo com Deus. Quem entrou na água tem que molhar. Mergulha. Entra para dentro de Jesus. Você não vai perder nada. Você vai ganhar tudo. Entra para dentro de Jesus e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Entra para dentro de Jesus e o coração é novo. É um novo coração que ele nos dá. Entra para dentro de Jesus e ele muda a história. Entra para dentro de Jesus e tudo se passou. E agora se fez novo. Entra para dentro de Jesus e a presença dele vai te fortalecer e cuidar de tudo. Entra para dentro de Jesus e a presença dele vai te fortalecer e cuidar de Jesus e o Senhor quer que você saia das margens e vá para o fundo das águas purificadoras. Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então tem que ser conforme a Bíblia, se não for não adianta. Pode procurar conselheiro e conselheira, não adianta irmão. Pelo amor de Deus, acredita nessa palavra porque ela não é uma invenção. Tem que ser segundo a vontade de Deus. Você é de Deus, você é povo de Deus. O povo de Deus, ouve Paulo falar aos Colossenses 3,16. Habite em vós ricamente a doutrina de Cristo. Habite em vós ricamente, abundantemente, a doutrina de Cristo. O que tem que reger nossas vidas é a doutrina de Cristo. É a palavra de Cristo. É o amor de Cristo. É a ordem de Cristo. Porque ele tanto tem pedido, quando tem ordem. Por exemplo, Jesus fala para nós, pelo menos duas coisas que eu acho maravilhosas para uns e terríveis para outros. Primeiro, amai-vos uns aos outros. É a palavra daquele que diz que quem tem sede vem a mim, beba. Quem quer mergulhar? Quem tem sede vem a mim, beba. Aí, meus irmãos. Amai-vos uns aos outros. Está pedindo para sentir amor ou está pedindo para amar? Ah, então amar não é sentimento primeiro. É mandamento. E muitas vezes, escute isso. Para amar, eu começo negando a mim mesmo. Porque você está odiando aquela pessoa e quer mal para ela. Mas você vai lá e leva comida para o inimigo. Porque você ficou sabendo que estava com fome. Aí, o seu coração está dizendo, não faça isso. E a sua consciência cristã dizendo, vai lá e faça e abençoa. Você está amando. Hora que, até entregar, irmão, é uma guerra da carne com o espírito. Depois que entrega, você volta assim. Mas foi bom, olha. Nossa, estou sentindo leve. Sim ou não? Então, você já fez isso? Volta. Agora, ficou sabendo que está com sede. Aí, já vai mais depressa. Não, não, aqui está água também. Água aqui, está aqui. Vai só aliviando. E aí, começa a amar sem ser mandamento. Quando você chega a amar sem ser mandado, aí você alcançou o nível de ter mergulhado. Porque nas águas, quando a gente mergulha, a gente não é visto mais. Mas o rio é que é visto. E um grande sonho de Deus, eu digo sonho por causa de nós, porque Deus tem plano, não é sonho. Mas um grande sonho de Deus, é que Ele seja visto em nós. Não o rosto dEle, a barba dEle, as vestes dEle, mas o caráter dEle, a natureza dEle, a personalidade dEle, o amor dEle. Será que alguém está entendendo esta palavra? Mergulha! Não pode desistir nos processos. Deus mandou amar, então eu tenho que amar. E indo e obedecendo, o amor vai vir para o meu coração, pode ter certeza. Você entendeu? E o segundo difícil também, pastor, perdoar. Perdoar, é difícil perdoar, irmão? Hã? Depende. Quem já teve a experiência de perdoar, já não é difícil mais. Mas até perdoar. Irmão. Porque o grande e grave problema também, é que a gente tem muita inteligência. A gente é muito inteligente. A gente fala, não, mas eu sou burro, mas você é inteligente para muita coisa. Inteligente para enganar os outros. Inteligente para fazer aquela desculpa. Nós somos advogados dos mais excelentes. E atores, então? Tem gente até que chora sem pôr o colírio nos olhos. Eu, se eu não fosse pregador, seria ator. Um padre, uma vez eu fui fazer uma peça na igreja católica. O filho pródigo. Aí eu fiz a peça do filho pródigo. E fiz três de piada. Ganhei bolo naquela semana de tudo quanto é carola que tinha naquela igreja. Aí o Frei André, um americano, me chamou para conversar. Ele vai querer que eu seja padre, eu pensei. Aí eu cheguei lá e, ô, o Frei André, eu era da Farge, misericórdia, né? Aí ele, ô, meus jovens, vem aqui. Fala. Olha, eu estava pensando que você poderia ir para a Globo. Lá na Globo, você vai ter talento para fazer parte da Globo. Ah, não, aí não deu certo. Irmão, entenda. Às vezes é difícil perdoar, porque a gente encena bem. E a gente dedica muito mais para encenar do que para perdoar. Está tudo bem com você? Está tudo bem entre eu e você? Claro, por quê? E aí, tem alguma coisa. O marido chega para a mulher e diz, está tudo bem? Ela diz, tudo bem. E aí na mente dela se descobriu, estava assim, miserável. Chega para o marido, a esposa chega para o marido. E aí, meu amor, como você está? E aí, essa levada da cabeça, três vezes, se revelasse. A gente encena bem e obedece mal. Trata o que tem que tratar. Fala o que tem que falar. Irmão, tem hora que tem que pegar o azorrague. Pastor, não faz isso. Eu falei isso para uma pessoa esses dias. Tem que pegar o azorrague e já chegar virando as mesas. Mas não atinge ninguém. Só chama a atenção, dá o choque. Você quer morar no céu? Resolva o que tem que resolver. Perdoa o que tem que perdoar. E seja honesto. E perdoar não é sentimento. É má. Tem que sentir para perdoar, não. Tem que decidir perdoar. Começa com a boca, termina com o coração. Começa tratando o problema, dá até uma briga, mas depois está abraçando e beijando. Sim, casais. Perdoa e mergulha. Como que alguém vai mergulhar em Deus se não ama? Como que alguém vai mergulhar em Deus se não perdoa? São coisas fundamentais. Como que alguém vai mergulhar em Deus se não tem vida de oração? Se não tem vida de lutar para se santificar. Mergulha. Mergulha. Em nome de Jesus, vira a página da sua vida e diga, a partir de agora quem manda é Jesus. A partir de agora quem governa é Jesus. A partir de agora é do jeito de Jesus. É o mandamento de Jesus. É a vontade de Jesus. É o querer de Jesus. Já não vivo eu. Mergulha. E aí eu vou chamar você para entrar no ringue. Agora é. E quem vai lutar no ringue, pastor? É o Mike Tyson e o Rock Balboa. Pronto. Quem já assistiu o filme do Rock? Eu gostava de assistir os filmes dele, porque no final sempre tinha uma lição de vida tremenda. E ele tem umas lições de vida, né? Muito. Os roteiros. Você vai entrar no ringue. Essa carne sua aí vai ter que morrer. E esse espírito aí vai ter que vencer. Amém? Então começa a alimentar o espírito. Começa a alimentar o espírito. E começa a enfraquecer a carne. Começa a tirar o poder da carne. Começa a tirar o poder dessa carne aí. Ela está contra você. Mas o espírito está em seu favor. Começa a enfraquecer a carne. Quando essa carne mentir, na mesma hora você fala assim. Não, é mentira. Não é assim não. É assim, assim, assim. Começa a pôr essa carne para baixo. Oh, ele está querendo isso e isso. Mas não vai não. Vai querer é isso aqui, ó. É a vontade de Deus. É a vontade do espírito. Eu vou levantar a presença de Deus na minha vida. E vou diminuir a presença da carne. Eu vou subir na minha carne. E vou subjugar a minha carne na unção do Espírito Santo. Amando, perdoando. Andando junto. Fazendo parte. Fazendo aquilo que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que fazer. Muita gente não dá glória porque sabe o que não vai fazer. Não se preocupa com Romanos 8, 7 e 8, 13. A inclinação da carne é morte. Primeiro morte aqui. Depois a segunda morte. Na eternidade. A pior de todas é a segunda morte. Que a Bíblia chama. Porque a segunda morte é a separação eterna de Deus. Olha para esse manancial que está te convidando. Aprecia o manancial que te convida para mergulhar. Decida-te por Deus de verdade. Pare de dizer eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Para com isso. Não inferioriza Deus. Não diminui Deus. Ele escolheu os fracos mesmo. Ele escolheu as coisas que não são mesmo. Ele escolheu as desprezíveis, as desprezadas. Ele escolheu os marginalizados. Ele escolheu os endividados, os fracassados, os nada. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aí. Jesus não é de escolher muita gente boa, não. É gente que não presta. Porque Ele é o médico que veio em busca dos enfermos. Cadá, amai. Então para de dar desculpa. Mergulha! Vou terminar com essa ilustração que veio na minha mente aqui. Vamos lá. Eu gosto... É só um exemplo. Eu gosto de uma piscina olímpica para me fazer natação. Aí eu descubro que o Mateus tem uma mansão e tem aquela piscina olímpica a melhor de todas. Aí o Mateus me convida para tomar um café da tarde na mansão dele. Exalta não, é só um exemplo. Sem açúcar. Aí irmãos, eu amo piscina. Ainda mais a melhor piscina olímpica que existe. Aí o Mateus fala assim para mim. Mergulha! Você entendeu ou não? Nós vivemos dizendo que amamos Jesus. Está muito desanimado para querer a piscina. Está muito para baixo para querer a altura que Jesus está oferecendo. Está muito zero nada para querer mergulhar nas águas profundas de Deus. Ei, mergulha! Essa palavra é de Deus para você. Mergulha! 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 Chega de cantar aquilo que a sua alma não está falando. Eu quero conhecer... Aí vem aquela... E ser achado nele. Mas as emoções... Mas a inteligência espiritual não está no hino. Queridos, cada louvor que nós levantamos ao céu, se estivéssemos dentro deles, terminaríamos avivados, falando em mistérios cheios do Espírito Santo. Mergulha! Mergulha! Jesus não está no meio termo, Ele não gosta de mornidão. Mergulha! Tome uma decisão. A humildade de Jesus está dizendo para nós, eu quero comunhão profunda. Eu quero comunhão com você. Eu quero ter momentos a sós com você. Eu tenho águas abundantes para você. Onde você está. Onde você está. Deixe um pouco a sua inteligência de lado. E aceite o clamor dos céus. E aceite o clamor dos céus. Deus está chamando o seu povo para experimentar dele nesses dias. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. E você que está em adultério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessa. Confessa! E as águas te lavam, te limpam, te purificam, te levantam, te levantam, te fortalecem. As águas te dão vida. A piscina está aí. Mergulha! Obreiros do altar, mergulha! Deus quer usar com o dobro da unção. Com o dobro de milagres. Com o dobro de mensagens profundas. Obreiros, mergulha! O chamado. É para mergulhar. Fique sobre os pés. Alguém quer a presença? Você quer a presença? Ou você só sabe que precisa da presença? Tem gente que é assim, precisa tomar um remédio, mas não toma. Você precisa de Deus, mas quer Deus? Então, abrace a doutrina de Cristo. Receba a presença de Deus, tomando uma decisão. Eu quero viver o evangelho dele. Vamos orar. Nesta campanha, o Senhor nos chama. Amém. 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 Jacó foi se aproximando de Jaboque, para um Peniel com Deus. Pediu que suas esposas e filhos fossem à frente. Pediu que todas as riquezas passassem à frente. E ele ficou só. Naquele lugar escuro. A alma de Jacó, estava contrariada com ele mesmo. Tinha conquistado tudo, mas não tinha nada. Tinha conquistado tudo, mas estava para ser morto pelo próprio irmão. O que é que adianta? E de repente um anjo. E era o anjo. Se apresenta. Jacó olha para aquele anjo. E com toda a miséria da alma. E toda a fome de um homem que queria Deus. Ele pula no anjo. Não te deixe. Eu não vou te deixar. Enquanto tu não me abençoas. Tu não sai daqui. Era o mergulho de Jacó. Era a alma de Jacó derramando diante da sua oportunidade. E foram até próximo ao amanhecer. Incansavelmente. Lutou como príncipe. Com súplicas e lágrimas. Diz Oséias 12,4. Chorando, suplicando. Não, não, não. Não te deixo. Não, não, não. Até que o anjo. Lhe faz uma pergunta. Que vai mudar. Toda a história daquele Jacó. Tão simples para nós. Tão importante para aquele tempo. Qual é o teu nome? Quer mudança? Quer ser abençoado? Então confessa aqui. Qual é o teu nome? Claro que Deus sabia o nome dele. Os teólogos dizem que era uma teofania. Era o próprio Jesus que ali estava. Meu nome é Jacó. Meu nome é a minha história. Eu fui um enganador durante a minha vida. Eu elaborei as mais... Terríveis atitudes para mim. Aproveitar delas. Eu enganei meu pai. Eu enganei minha mãe. Eu enganei meu irmão. É por isso que ele quer me matar. Eu enganei meu tio. Então tu és Jacó. Eu sou o Jacó. Mas não quero ser mais. E eu não te deixo enquanto não me abençoares. A partir de hoje te chamarás Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleces. Tu sai deste val. Príncipe de Deus. Tem um anjo diante de você nesta noite. O que é que você vai fazer? Tem uma palavra de Deus para você nesta noite. O que farás com esta palavra? Será que alguém aqui vai lutar com o anjo? Será que alguém aqui dirá. Não te deixo enquanto tu não me abençoares. Não sairei desta casa. Enquanto tu não tirares de mim. Essa fadiga. Essa angústia. Essa baixa. Estima. Autoestima. As águas desse Deus foram até as partes mais baixas da terra. No lugar que tinha só morte. Para dar vida. Jesus saiu do alto da glória. E veio aqui para nos dar vida e vida com abundância. Assuma a sua fé em Cristo. Seja de fato um cristão autêntico. E tu experimentarás as águas de Deus. E tu experimentarás que Deus não é pequeno. Ele é grande. E tu saberás que Ele é Senhor. Mergulha. 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 Pode entrar É tudo seu Faça o que quer fazer Meu coração é teu Não quero mais O meu querer Não vou sair daqui Até tocar no Senhor Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar Não quero só me arrepiar Não quero só me emocionar Não quero só experimentar Quero mergulhar O furioso oceano Vem fluir dentro de mim Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Estou me afogando em ti Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! Aplauda como crente! Aplauda como crente! Aplauda como crente Aplauda como crente Legenda por Sônia Ruberti